Olá Marina, vamos lá trazendo as principais informações da segurança pública para esta sexta-feira. A gente começa destacando uma informação que vem de Passo Fundo sobre o mês de janeiro violento registrado na cidade de Passo Fundo. Houve o registro do maior número de homicídios no mês em 13 anos. Conforme dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, oito homicídios foram registrados durante o mês de janeiro de 2024 na cidade de Passo Fundo. Um aumento de 166% em comparação com o mesmo período no ano de 2023, quando foram registrados três mortes violentas na cidade de Passo Fundo. Conforme a delegada de Polícia Civil, Daniela Mineto, a grande maioria dos casos possui algum tipo de relação com o tráfico de drogas. Embora os casos de janeiro ainda não tenham sido elucidados pela Polícia Civil, conforme os dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública, cinco pessoas foram presas em Passo Fundo durante este período por algum tipo de envolvimento com crimes de homicídio. Nesta semana, o policiamento ambiental concluiu as ações referentes à Operação Piracema. Os números indicaram um aumento significativo nas apreensões nos rios na metade norte do estado do Rio Grande do Sul. Desde outubro do ano passado, quando a operação foi desencadeada, foram 32,4 mil metros de redes de pesca ilegais apreendidas, o que representa um crescimento de 98,05% em relação ao ano anterior. Além das redes de pesca, os policiais também apreenderam 8.836 metros de espinhéis, o que representa 60,91% de aumento no comparativo. Os dados foram apresentados pelo Terceiro Batalhão Ambiental da Brigada Militar, que atende um total de 239 municípios, incluindo o município de Lagoa Vermelha. Policiamento ambiental, através do Terceiro Batalhão Ambiental da Brigada Militar, que realizou atividades de instrução e treinamento dos policiais militares na cidade de Passo Fundo. A atividade foi desenvolvida durante esta quinta-feira e aconteceram no auditório do Terceiro Batalhão Ambiental da Brigada Militar e também junto ao regimento de polícia montada na cidade de Passo Fundo. Em Lagoa Vermelha, a principal informação das últimas horas diz respeito a um incêndio em residência registrado num apartamento no edifício Duque de Caxias, no centro da cidade, no cruzamento entre a Avenida Afonso Pena e a Rua José Bonifácio. Ao chegar no local, os bombeiros acabaram avistando fumaça saindo de uma das janelas de um dos apartamentos do referido edifício. Ao entrar no imóvel, o foco do incêndio foi localizado na cozinha. As chamas foram combatidas com a utilização de um extintor de incêndio. Os dados, os danos, aliás, os danos ficaram concentrados na cozinha, no fogão, em um exaustor, no teto e no balcão. A rápida ação de combate do Corpo de Bombeiros evitou que as chamas se alastrassem para outros cômodos ou que atingissem algum outro apartamento. Conforme o Corpo de Bombeiros, não havia ninguém no apartamento no momento do combate às chamas. Ninguém se feriu. Destaques da Segurança Pública aqui na Lagoa TV. A gente retorna na segunda-feira com outras informações. Até lá.